Olá galera, beleza? Vamos lá então, retomando as vídeo-aulas do CADSIMO, devido a muitas solicitações, nós vamos ensinar como imprimir através do CADSIMO. Partindo das configurações básicas, nós vamos em ARQUIVO e IMPRIMIR. Quando você entrar em ARQUIVO e IMPRIMIR, você deve possuir em seu computador uma ferramenta chamada de PDF CREATOR. Caso não tenha o PDF CREATOR, basta pesquisar no Google como baixar e instalar o PDF CREATOR. O PDF CREATOR é a ferramenta que você utiliza para gerar o PDF. E se eu não tiver o PDF CREATOR, eu posso imprimir direto? Pode também, basta selecionar a sua impressora. Com o PDF CREATOR, você gera o PDF do arquivo e mantém esse arquivo salvo, podendo imprimir a qualquer momento, independente do CADSIMO. Então, no primeiro momento, nós vamos gerar o arquivo em PDF. Uma vez selecionado o PDF CREATOR, vai em PREFERÊNCIAS. Ao clicar em PREFERÊNCIAS, você deve visualizar se a sua folha está no formato RETRATO, ou seja, VERTICAL, ou no formato PAISAGEM HORIZONTAL. No caso dessa folha de projeto, desse projeto que eu elaborei, ela está no formato VERTICAL, ou seja, RETRATO. Parte para Avançado e seleciona os DPIs. O que são os DPIs? São os pixels por polegada. No caso de uma folha no tamanho A4, a quantidade ideal de DPIs é de 300 DPIs. Lembrando que os projetos de comandos elétricos, o ideal é que eles sejam impressos em folha A4. É claro que tudo depende do tamanho do arquivo que você está fazendo. Geralmente são projetos fragmentados por folhas, e cada folha pode ser impressa no tamanho A4, que é o tamanho ideal para um executor. Clica em OK, OK novamente, e finalmente em imprimir. O PDF CREATOR vai abrir esta janela, e aí você dá um nome ao seu arquivo. Por exemplo, tarefa 2, tarefa 3, enfim, este é um título que foi dado. Você clica em SALVAR. Clicou em SALVAR, escolhe o local de destino, e posteriormente, salva o arquivo. Pois bem, aqui está o nosso arquivo. OK? Se você gostou, dá um like no vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que nós iremos tentar, dentro da medida do possível, atender a todas as dúvidas dos colegas que compartilham no canal. Até mais. Forte abraço. 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 Abertura